That's yours, do Block Man Go! E se inscrevendo aí no canal, porque hoje a gente vai pegar uma partida muito legal aqui com vocês. E se você é novo no canal, rumo a 3 milhões de inscritos, se inscreve, divulga o canal pra todo mundo. E chega de enrolação, cara. Vamos ganhar isso aqui, vamos comprar as paradas que a gente tem que comprar. E eu comprei uma espada de pedra sem querer, mas tudo bem. Bom, aqui vamos, cara. Eu nem vou proteger minha cama, porque, né, dane-se a cama. Bom, deixa eu trocar uma espada pra galera aqui, vai. Pelo menos, sei lá, vai que eles animam aí. E ruxa junto comigo, né, mano? Que eu preciso de um apoio aí. Preciso de uma galera ruxandinho junto comigo aí. E tudo mais. Bom, fechou. Até que deu certo. Opa, deu certo, boa. Deu pra gente já chegar aqui no meio com aqueles blocozinhos ali, né? Que, é, não era tanto bloco, mas já calibra a situação aqui do cowboy. Bom, vamos aqui, vamos pra azul. Galera, dá muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, por favor mesmo. Mano, eu tô amando jogar esse jogo, vocês são ligados e curtos pra caramba. Então, é isso. Eu não vou cair no bode, eu não aceito cair no bode, véi. Sorry. Pera aí, tinha vindo aqui. Eu não sou... Nossa, matei um maluco, véi. Eu ia falar, eu não sou amarelo, né? Óbvio que eu não sou amarelo. Tá, deixa eu tomar dano, que daí eu já volto. Isso, boa, obrigado. Vem aqui, pera aí. Beleza. Dragão foi só pra eu voltar mesmo. Que isso? Que isso? Jogo pucou. Sei lá. Pera aí, vou morrer. Nossa, mano, sei lá o que aconteceu, véi. Mano, na moral, véi, duvido você me vencer, cara. Meu Deus do céu, véi. Quebraram minha cama. Meu Deus, agora ferrou de vez. Tá, pessoal, a gente tá lascado, véi. A gente tá sem cama, a gente também tá sem maçã. Vou comprar bastante maçã aqui rapidinho. E lembrando, galera, o aplicativo Kawai tá te pagando pra você usar o meu código de convite. Faz o download do aplicativo, bota meu código lá de convite que me ajuda bastante e te ajuda. Que você ganha dinheiro e você assistindo o vídeo todo dia, você também ganha dinheiro no aplicativo. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Gente, esse é o aplicativo Kawai. E esse aqui já é o meu saldo no aplicativo. E o mais legal de tudo, que tá rolando uma promoção que você convida, mano, 15 amigos e ganha até 2.400 reais. Cara, não dá bobeira, baixa o Kawai. Link na descrição, é muito importante que você vincule o meu código de convite. Pega o seu celular e baixa o Kawai. Link tá na descrição, bora pro vídeo. É isso aí, galera. É isso aí. Aplicativo Kawai, recomendo muito. Bom, o que acontece? Acontece que agora eu tô sem cama. Tem dois times aí com cama, que é o vermelho e o amarelo. Mas, mano, tem uma coisa assim, cara, que eu duvido você me vencer. Eu duvido você me matar, meu amigo. Eu duvido. É impossível de eu morrer, mano. Porque eu vou ganhar isso aqui sem cama. Let's go, let's move, Sons. Conhece aquele ditado do Sr. Pedro? Let's go, let's move, Sons. Pera aí, a gente vem aqui. Calma aí. Belezinha. Bora. Ó. A caminha tá aqui, ó. Belezinha. Belezinha, 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 belezinha. Opa! Ah, falou, fio. Esquece. Vem aqui nesse aqui, ó. Esquece, esquece, esquece. Cadê o maluco, tio? Tá correndo muito de mim. Matei? Nossa, não matei, mano. Que filha do mamãe. Tá. Eu pego ele. Boa. Nossa, mentira, mano. O cara ainda conseguiu dar uma corridinha ainda. Tá. Mano, é impossível me derrotar, galera. Eu sem cama eu ganho, mano. Esquece. Boa. Ó. Ah. Grande obsidian. Bom, beleza. Vamos lá. Tá. Tem um com armadura de ouro e tem um com sua armadura aqui. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. A parada aqui tá insana. Tá. Ok. Eles tão full obsidian. Beleza, galera. O time do vermelho tá full obsidian, aparentemente. Tá. Eu preciso tirar essa dúvida se eles tão full ou não. Então eu vou tacar a TNT ali. Só pra gente dar uma checada. É. Eu acho que eles não tão full obsidian. Tá. Fechou. Eles não tão full obsidian. Eles devem ter um pouquinho só de obsidian, mas não que chegue a ser full obsidian. Tá ligado? Bom, beleza. Tem um inscrito na partida. Ok. Ah. Cara, eu posso dar uma lerdada neles assim. Beleza. Pulei. Ok. Bora. Time aqui. Beleza aí. Pronto. Fechou. Beleza. Ok. Mano. Na moral, velho. Eu sou muito pro player, velho. Esquece, velho. Esquece. Pega aquele vermelho ali, amigão. Vamos lá. Tô com quantos kills? 16 kills aqui logo de prima. Mano, jogando bem pra caramba. Dá o like. Lembrando que a gente tem mais dois vídeos, tá? 1,5 e 4 horas. É um perk. É só vídeo top. Eu tinha que confirmar, né? Se os caras tinham ou não a obsidian, cara. Tinha muito confirmar. E ganhei. GG. 2 camas. E 16 kills. Jogou outra partida. Impossível, mano. Deu morrer. É impossível, cara. E não dá pra me derrotar, cara. Beleza. Iniciou aqui a segunda partida. Vamos ganhar isso aqui. Cara, literalmente, igual eu falei pra vocês, velho. A gente, tipo... É, não tem como morrer, mano. Mas é muito bom, velho. Joga bem pra caramba. Mas, galera, eu tava vendo. Eu tava em nono no rank do jogo, velho. Isso que eu jogo, tipo, 3 partidinhas por dia. Sei, sei lá. 9, às vezes. Não sei. Eu me perco. Mas, às vezes, eu quero, velho. Sei lá. Eu tô no rank muito alto. Eu tô em nono. Então, mano, eu tô... Eu tô bem, velho. Não sei se é no mundo ou no Brasil, aquele rank. Mas, né? Eu tô em nono. Eu tô em nono, cara. Esquece. Bom, vamos que vai. O vermelho, ele já fez uma ponte aqui pro meio. Então, basicamente, eu vou aproveitar a ponte do vermelho pra ir ruxar na ilha do vermelho e destruir o vermelho. Só que eles tão fazendo uma proteção de muito chato. Eles tão colocando Endstone, bro. E aí não é legal. Aí não é legal, mãe. Nada divertido. Boa, beleza. Tem esse cara aqui também, ó. Calma. Pronto. Não, jura mesmo, vermelho? É sério isso? É isso que vocês têm? Sério mesmo? É isso que vocês têm, vermelho? Boa. E aí, cabeça de piranha, beleza, mano? Falou. E aí, cabeça de uma-aranha, beleza? Um homem-aranha com uma, sei lá, uma floresta na cabeça ali, mas tudo bem. Bom, beleza. Então, vamos que vamos. Agora a gente vai pra amarelo. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Esquece. Tá. 4v4 aqui do pai tá bom, mano. Bora, guys. Tem esse cara aqui, ó. Do amarelinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aparentemente, ele tem aquele botão de clone. Que também não vai prestar muito, meu amigo. Eu sinto muito. Deixa eu vir aqui em ferramenta fazer isso aqui. Fechouzinho. Que daí, né, mano? Se tiver alguma coisa, alguma coisa do tipo ali pra mim conseguir quebrar e tudo mais. Fiquei com pedra e tal, né? Vai ser útil. Boa. Tchau. Calma aí. Boa. E aí, velho? Beleza? Pronto. Boa, 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 boa. Tchau, obrigado. Mano, jogou muito, velho. Duas camas já. Já tô com quantos kills? Oito kills. Meu Deus do céu. Na moral, velho. Sou muito pro player, velho. Que que é isso? Olha que o cara nadando, mano. Tchau, obrigado. É, morreu. Tá. Falta a gente levar então o azul e dois amarelos, galera. Dois amarelinhos e o azul. O verde sou eu, então vai ser tranquilo e favorável. O azul é aonde? É pra cá. Fechou. Eu achei... Mano, eu tenho mania de sempre achar que eu sou azul. Eu não sei o porquê, velho. Bom, deixa eu pegar esse cara aqui. Tchau, mano. Não sei que você tá com esmeralda, velho. Então me dá a esmeraldinha e o diamante. Obrigado. Deixa eu ver quantos esmeraldas. Cinco. Vamos comprar uma armadura aqui, mano. Boa, agora a gente já tem que pegar uma armadura aqui de diamante. Tem um peitoral de diamante que eu acho que é excelente pra nós ganhar. Mano, lá vem o azul aqui. Lá vem o azul com bota ninja e tudo mais. Bota ninja, pra quem não sabe, dá dois pulos e você também meio que não toma dano de queda, tá ligado? Isso é muito fera mesmo, galera. Eu acho isso incrível, mano. Bom, beleza. Vamos aqui, vamos ver o próximo aqui. Calma. Boa. Obrigado por me pescar, mano. Valeu. Você meio que me salvou, cara. Tchau. Tá, ok. Acho que eu já matei todo mundo. Só falta levar um amarelo que eu... Mano, se eu não me engano, esse amarelo deve estar na água. Será que aquele amarelo ali caiu no void? Não sei, cara. Não sei. Tô um pouco em dúvida. Bom, mas tem um sharpnessão aqui só pra garantir. E, mano, tá lá em cima. Tá no meio. Bora. Vamos pegar ele, véi. Vamos acabar com ele. Vamos destruir ele. Se o cara do meu time não matar ele também, né? Porque eu acho que provavelmente pode matar. Pode acabar com a vida dele ali e tal e tudo mais. Não sei. Caraca, olha o que o maluco tem nas costas dele, véi. Como é que pega esses itens diferentes, né? Não sei, mano. Eu queria muito fazer isso, véi. Ah, isso aí, isso aí. Deu a lógica. O quê? Ainda falta um. Gente, quem que falta ainda? Nossa, mano. Falta levar um azul. Eu achava que, tipo, já é win, né? Esquece. Vapo. Meu Deus. Ainda falta um player de verdura. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Tá, cadê o maluco? Não sei onde ele tá. Ah, já encontrei. Já encontrei. Tá lá em cima. De bobeirinha. De bobeirinha, meu amigo. Eu tenho parapente? Tenho parapente, mano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me jogar. Gente. Oi, tudo bem, mano? Tchau. Valeu. E ganhar a partida, galera. Mano, muito top. Três camas, 14 kills. E, galera, antes de terminar o vídeo, dá um liga aqui, ó. Eu vou em classificação e, basicamente, agora eu tô em quinto, cara. Eu tô em quinto. Isso aqui é um rank Brasil, mundial. Como que funciona isso aqui, velho? O que que é isso aqui? É um rank, né? Mas eu tô em quinto lugar, cara. Quinto lugar, Sr. Pedro. Véi, que loucura, galera. Eu não sei como, mas eu estou em quinto lugar nisso aqui. Mano, eu acho que aqui eu posso me dizer que eu sou um pro player do Block. Galera, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Bora que bora, rumo a três milhões e tem mais dois vídeos hoje, hein? Uma e meia, quatro horas.